Música E mai? Mai? Ha? Siga enang? Ia. Do lang do, hindi alang senua. Tishing vishu adhivasi divasthana. Ando anjalang bitanre nangketa. Apa antra gari ko bagiya tula na. Oh, anjajumi do, 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 do. Mai sukayo na ni. Chinam tushingka na? Dres. Dres miti me. Pula ge. Kapa vishu adhivasi divasminen te namah sarin ya guanmi ya. Ine, ina ere minh mitan tang da dress. Chinam, hatu bajaram senootana ente enen dresen tushingkeda. Ha? Mita arre. Abu jo, vishu adhivasi divas. Manating bu senoktana. Abu do, abu hojati ko do, sari ere dorkar. Abu porok re do. Sabin porok re. Nilka abis, adhivasi divasminen te namah. Ine, telakugadurajayanti, virsamunda hubayana. Ine, temake poro hubayana, bak poro hubayana. Abu eh, hoko a festival hubo arge. Abu do, unang, hosari ere dorkar. Hosari ere dorkar. Hosari ere dorkar. Hoko, abu ita jaktiko ko urumbuwe. Che nekodo, enko tanako nekoko adhivasi kumente ko urumbuwe. Sindihanam, iname sari ere dorkar. Sari? Sari yukur kere. Sari yukur kere? Iya. Baksa citaran ima karayin utampa namdu sabine en. Namami en imami en tira emre nang. Kacik, aur nyagung unta. Sari yukur kere. Sari yukur kere. Sari yukur. Sari tolka madana. Então aqui, a gente tem que fazer a gente ficar... A gente tem que ir embora do país como inútil . Se engancharse o ar por conta de nada... Tudo, 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 tudo. E um enfovador e tudo. Não é um minuto e um pouco mais. Vamos a mudar. O arminhar não tinha nada. Olha só de um arminhar, as outras páginas. É uma hora você não, eu aguardo para a Caliã. Aqui é a minha cama, aqui é a cama, eu não consigo colocar a Caliã. Não sei. Você também, eu quero falar um dia. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Apenas a salom. Apenas a salom. Apenas a salom. Apenas a salom. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.